Bem aqui na Enseada da Glória, uma ligação aqui clandestina, saindo essa coisa branca aqui, uma poluição aqui que eu nunca vi sair nada daqui. Olha aí, ó. E aqui é um lugar que está sempre limpinho e hoje está dessa maneira aqui, ó. E aqui é um lugar que está aqui.